E vai ao louzão aí, pra galera do Flam, Clube Azap Chegou o fim de semana, roupa de andalha, hoje o que era é zoar Convida a mulherada, bora beber, hoje nós vamos é farrear Tigue-tigue-tom, cerveja, tigue-tigue-tom, whisky, tigue-tigue-tom, bora tomar É, lá de sol, tudo forró, com tudo pra quebrar Chegou o fim de semana, roupa de andalha, hoje o que era é zoar Convida a mulherada, bora beber, hoje nós vamos é farrear Tigue-tigue-tom, cerveja, tigue-tigue-tom, whisky, tigue-tigue-tom, cerveja Tigue-tigue-tom, cerveja, tigue-tigue-tom, whisky, tigue-tigue-tom, bora tomar É Ladislau do Forró, bota tudo pra quebrar Olha ela! Estou gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Eita, porra! Estou de rolê com a prostituta Que gata Ai, que puta Eu viajo dela Tiro o andar com ela Não tem jeito, a onda é chique Galera, paga a pau Eu viajo dela E o andar com ela Não tem jeito, o banco figura O jeito de olhar Direto pra gastar Exatamente É Ladislau do Forró, botando pra quebrar Estou gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com a prostituta Que gata Ai, que puta Estou gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é linda Ela é linda Ela é puta Eita, pra gastar Eita, pra gastar Eita, pra gastar Eu vou ser de monja Eu vou ser de monja Você me esnova, nunca sabe que eu te amo Me ignora, quando chamo o seu nome Diz que eu não presto, quando falo de você E te chamo de amor Não sou um santo, mas também não sou tão mal É que um homem tem vestido um animal É que às vezes é preciso chorar e sofrer Pra atender a dor Se eu errei, é porque não sou perfeito Eu sou humano e tenho os meus defeitos Demorei muito, só agora aprendi Sem você não sei viver Eu tenho tantas coisas para te dizer Se eu te ler, você não quer aprender E quando atende, finge que não me conhece Ainda pergunto quem é você Eu sou o cara que beijou a sua boca Tantas vezes eu tirei a sua roupa Abraçado pra sentir o seu calor Tantas vidas antes de fazer amor Eu sou o cara com o coração ferido Tantas vezes eu choro arrependido Até entendo que não quer me perdoar Só não te esqueça Que pra sempre eu vou te amar Tantas vezes eu te abençoe 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 Obrigado.